Fala, moçada do Classe A! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Parreira, professor de Física. A gente vai tratar hoje aqui do princípio de Arquimedes. Só que antes da gente começar, não esquece de dar o teu joinha lá, deixar uma curtida, compartilhar com os amigos, ok? Bom, vamos ao que interessa. A partir de agora, valendo! Você já deve ter reparado que quando você coloca, quando você vai brincar na piscina ou em algum lugar em que você entra num fluido, pensa no exemplo da piscina, e aí você tenta levantar alguma coisa debaixo d'água. Poxa, é verdade, Parreira, eu já passei por isso. Aparentemente, fica mais leve. Por que que isso acontece? O próprio fluido, nota que eu estou falando fluido, um líquido ou um gás, ele aplica uma força que é vertical para cima. O nome dessa força é empuxo. E nesse nosso bate-papo, a gente vai tratar um pouquinho dessa força, que é um assunto muito recorrente aí no Enem e nos grandes vestibulares. Vamos lá. Para entender essa força, você precisa estar de posse de alguns conhecimentos. Sim? Quais são esses conhecimentos que eu acredito que, se você está assistindo a aula, você já chegou até o conceito de densidade. Densidade é uma medida de compactação de matéria. Você já chegou no conceito de pressão. Pressão é uma medida de força por unidade de área, mas existe a pressão hidrostática. Vamos falar de pressão um pouquinho. Uma pressão em um ponto, ah lá, se eu tiver um líquido e eu quero a pressão em um ponto, ele vai ser sempre a pressão em cima, mais a pressão hidrostática. Tem aluno que gosta de decorar assim, olha, a pressão em um ponto é a pressão de cima, mais DHG. Esse D é a densidade do líquido, que no caso de líquido ou corpos maciços, podem aparecer como massa específica. O H é a altura da coluna de líquido, o desnível entre os dois pontos. E o G é a intensidade do campo gravitacional. Eu poderia, por exemplo, marcar um ponto B, se vocês repararem, eu chamei aqui de B de baixo e C de cima. Eu marco aqui dois pontos. Aqui é o meu ponto B. Se por acaso eu marcar o ponto aqui em cima, na superfície da água, eu poderia falar que a pressão nesse ponto B aqui seria a pressão do ar, que a gente chama carinhosamente de pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática. Mas eu estou pegando um corpo aqui que está submerso e eu vou marcar um ponto em cima dele. Aqui, olha. Se por acaso eu conhecer a pressão aqui em cima e conhecer o desnível entre esses dois pontos, que eu estou chamando aqui de H, eu consigo calcular a pressão aqui. Só que esse princípio vai chamar de princípio de esteve. Na aula de hoje, a gente não vai tratar dele. Eu estou contando que você já passou pelo princípio de esteve. O que você precisa saber é que à medida que eu afundo num fluido, a pressão só aumenta. Veja, eu estou pegando a pressão que eu tinha lá em cima e somando uma parcela, essa pressão só está aumentando. E daí, barreira, o que isso tem a ver com aquela sensação do corpo ficar mais leve? A gente vai chegar lá. Veja bem, onde tem pressão, existe uma força de pressão. Então, eu vou representar essa força de pressão aqui por flechinhas. Nota que eu estou falando flechinha, eu não estou falando vetor. Por que eu não estou falando vetor? porque a pressão é uma grandeza escalar. Ok? Apesar dela ser uma grandeza escalar, eu vou representar por flechinhas. Eu estou fazendo assim, flechinha em cima, pequenininha, flechinha embaixo, grandona. Ok? Porque a pressão de baixo é maior. Mas, veja, e na lateral não tem pressão? Tem. Um fluido troca a pressão de todos os lados. Então, eu vou desenhar as flechinhas nas laterais, aumentando, mas na mesma altura, elas têm o mesmo tamanho. Olha lá que legal. E o que acontece? Nas laterais, elas se anulam. Opa! Faz sentido, né, para ela? Se eu for somando aqui, quando elas estão na mesma profundidade, elas se anulam. O que sobra é só uma força de baixo. Tá? Uma força resultante que vem de baixo porque a pressão maior vem de baixo. E como que eu vou calcular essa força? Eu vou, por enquanto, chamar essa força de força de pressão. Conceitualmente, uma pressão é uma força por unidade de área. Essa força que eu estou interessado, então é pressão vezes área. Mas que pressão que é essa? Bom, é a pressão de baixo menos a pressão de cima. Então, essa pressão aqui. Pressão de baixo menos a pressão de cima vezes a área. Poxa, mas como é que você vai encontrar essa pressão de baixo menos a pressão de cima? Olha essa regrinha. A pressão de baixo é a pressão de cima mais a pressão hidrofétrica. que é a DHG. Se eu isolar aqui o meu DHG, eu concluo tranquilamente que a pressão de baixo é menos a pressão de cima é DHG. Poxa, então eu vou substituir esse termo aqui por DHG. O que me leva nessa expressão. D, você pode encontrar essa densidade como um símbolo mi ou ro quando o corpo é maciço ou é um fluido, no caso aqui é um fluido, porque é massa específica. HG vezes a área. Só para você sacar o que eu estou querendo aqui, eu vou mudar a ordem dessa multiplicação, já que a multiplicação é computativa, eu faço na ordem que eu quiser. segue a flecha aqui. Só inverti a ordem dessa sopa de letrinhas, então eu tenho D, A vezes H vezes G. Olha, isso aqui é a área do quê? A área da base desse corpo. E esse H é a altura. Em algum momento da sua vida, alguém da matemática já te contou que a área da base vezes a altura é o volume. Então, essa força de pressão é densidade vezes volume vezes gravidade. Não sou eu que estou mudando, não, tá? Um célebre cientista chamou essa força de empuxo, Arquimedes de Siracusa. Então, eu estou mudando o nome dessa força aqui para empuxo. O empuxo é densidade, densidade de quem, Parreira? Densidade do líquido. É o líquido que está aplicando essa força. O V. Ah, o V eu sei bem, é o volume do corpo. Calma. Na nossa verificação aqui, a gente chegou no volume do corpo porque ele está totalmente submerso, mas vai ser só o volume do líquido deslocado. O volume do líquido deslocado é a parte que está submersa. Então, eu vou chamar aqui de VLD vezes a gravidade. O empuxo, então, está aqui. O empuxo vai ser o quê? Densidade do líquido, volume de líquido deslocado vezes gravidade. Percebam que quando a gente fala de empuxo, a gente está tratando de uma força. Não posso esquecer que ela é medida em Newton. Newton é uma medida do sistema internacional de força e, para isso, todos os valores aqui devem estar no sistema internacional de unidades. Agora, nota o seguinte. Quando eu falo para você que densidade é massa sobre volume, vem para o cantinho aqui, a massa de um corpo pode ser densidade vezes volume. Olha só, densidade vezes volume. Mas aí é do líquido. Verdade. Então, eu posso falar que o empuxo é uma massa de líquido vezes gravidade. Mas massa vezes gravidade é um peso. Peso de quem? Ah, do líquido deslocado. Chegamos, então, no princípio de Arquimedes. Mas o que é esse princípio? O Arquimedes afirmou o seguinte. Todo o corpo imerso em um fluido, nota que eu desenhei ele no meio, eu não estou preocupado se ele vai afundar, se ele vai boiar, a minha preocupação por enquanto não é essa. Mas se ele for mais denso que o líquido ele vai afundar, ele vai trocar uma normal com o fundo do recipiente. Se ele for menos denso ele vai boiar. Aqui, eu coloquei ele no meio para a gente analisar essas pressões. Aqui, eu concluí que o empuxo tem uma equação que é a densidade do líquido, o volume de líquido deslocado vezes a gravidade. O empuxo também pode ser calculado como o peso do líquido deslocado. Segundo Arquimedes de Siracusa, todo o corpo imerso em fluido recebe por parte do fluido uma força que é vertical para cima por conta dessa diferença de pressão. E essa força é igual ao peso do líquido deslocado. Ok? Então, definindo essa grandeza que é vetorial. Vamos lá, empuxo é uma grandeza vetorial. Toda grandeza vetorial para ser bem representada necessita de intensidade, direção e sentido. A intensidade pode ser dada pela equação densidade do líquido volume de líquido deslocado vezes a gravidade. A direção é a inclinação. A inclinação do empuxo é sempre vertical. Sim? E o sentido? Para cima. Então, quando eu coloco alguma coisa na água, por exemplo, fica mais leve? Calma aí. Respira fundo. Fica aparentemente mais leve. O peso próprio do corpo não muda. O que acontece é que ele está recebendo uma força vertical para cima que vai ajudar você sustentar ou levantar o corpo. Por exemplo, imagina que você tem um corpo que está sendo sustentado por você debaixo da água. Eu estou colocando toda hora. Imagina que um corpo, um exemplo da água, mais o empuxo vale para qualquer fluido. Ok? Imagina que essa é a sua mãozinha. Você está aplicando uma força que é uma força de contato. É uma força normal. O planeta puxa para baixo. Força peso. E o líquido te ajuda porque ele faz um empuxo vertical para cima. Vamos dar valores. imagina que o peso desse corpo seja de 100 N. Você calculou o peso com massa vezes gravidade. E você calculou o empuxo. Você conhecia a densidade do líquido, o volume de líquido deslocado e a gravidade. O empuxo é de 60 N. Se o corpo está em equilíbrio, a intensidade dessa normal mais a intensidade do empuxo tem que dar o peso. Normal mais o empuxo tem que dar o peso. Essa normal que está fazendo é você. Se eu somar com o empuxo que é 60, eu tenho 100. Então, essa normal está dando 40 N. para encerrar a nossa análise. Eu tenho uma força cuja intensidade é 40 N. E como eu estou debaixo da água, eu estou sustentando com os meus 40 N, com os seus 40 N, 100 N. Tranquilo, galera? Tratamos aqui, então, do princípio de Arquimedes. A gente fica por aqui e até a próxima.